Música Se tem perguntas, pode... Acho que a apresentação do Robert é impactante e, diria até, assustadora, mas ela desvela muito claramente como alguns campos da ciência têm sido capturados pelo mercado. E é algo que tem sido bastante discutido quando se fala de uma sociedade fundada no biopoder. E eu acho que, nesta sociedade do biopoder, nós deixamos de ser cidadãos e nos transformamos, ou somos transformados em consumidores. É uma sociedade em que a medicina é comércio. Alguns campos da medicina são mais comércio, sem dúvida. Eu acho que a psiquiatria nos Estados Unidos, ela realmente, como você aponta em alguns livros, nos anos 80, ela faz uma inflexão. E ela se deixa capturar pela indústria farmacêutica, na verdade, ela faz uma aliança com a indústria farmacêutica e ela abdica das suas concepções anteriores. E ela passa a ser a fonte de onde vão brotar quase que uma nova desordem por dia, um novo transtorno mental. E eu acho que é disso que a gente está falando e, veja, eu acho que é importante frisar que, ao fazer essas críticas, não se está sendo contra a medicina, nem contra a psiquiatria, nem contra medicamentos. Não é essa a discussão. A discussão que está se fazendo é, esta prática, ao contrário de tudo que é constantemente divulgado, não é baseada em evidências científicas. Pelo contrário, ela é fundada na ocultação e deturpação de evidências científicas que desaconselham essas práticas. Acho que esse é um ponto importante para a gente estar falando. Com certeza, vou me identificar. Meu nome é Pedro Paulo de Mudeiros, eu sou médico psiquiatra há 40 anos, sou sanitarista, sou médico do trabalho e, nos últimos 8 anos atrás, eu fiz geriatria até para cuidar do velho aqui. Afinal de contas, se um velho não cuida de si, não pode cuidar dos outros velhos. Fica complicado. Bom, eu gostaria de dar parabéns ao professor Palazzo, ao jornalista Robert, pelo brilhante trabalho que vem fazendo, um trabalho crítico muito importante. e isso coloca uma situação que a gente não vê aqui no Brasil. Eu acho que são poucos jornalistas também lá, que fazem isso que se faz. Eu dou parabéns à doutora Raquel. Raquel, não? Maria Aparecida, desculpa. Pela brilhante intervenção. E eu colocaria apenas em algumas coisas que, se a gente fosse discutir aqui, eu ia levar duas, três, quatro horas, até um ano todo. E não iríamos vencer a quantidade de elementos contidos no que foi aqui apresentado. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que essas questões todas que foram colocadas pela mesa e pelo jornalista, me faltou a identificação focal de quem ou qual coisa, vou chamar de coisa, é responsável por tudo isso. Na verdade, há pelo menos uns 600 anos atrás, começou um processo de modificação social histórica, onde uma coisa chamada capitalismo foi se implantando na população mundial, a partir, principalmente, depois da criação, da construção da indústria na Inglaterra. Isso aí tem uma história gigantesca sobre isso, sobre as doenças causadas por isso lá na Inglaterra. E essa questão do capitalismo, ela é a grande causadora de todas essas corrupções aí. Quando eu me refiro às corrupções, é a corrupção de profissionais que não se amam, não aprenderam a se amar e se entregam a essas indústrias. E por que essas indústrias fazem isso, gente? Para uma outra doença, essa sim, é a acumulação de capital. E é uma loucura, eu sou psiquiatra, não é? Uma loucura tão grande isso, que ninguém aqui vai viver para a eternidade. E como essas pessoas não caem em si, para compreender que esses bilhões de dólares que estão acumulados nos bancos internacionais, eram para estar sendo aplicados na educação e na saúde das populações. Esse dinheiro está lá parado. Isso que nós chamamos dinheiro. Está lá acumulado. E eles estão ganhando dinheiro em cima de dinheiro. Eles pegam o dinheiro e prestam o dinheiro. Vai trabalhar, cara. Vai trabalhar porque senão todo mundo tem dinheiro para eu te prestar. Então, gente, essa é, no meu entendimento, a questão central. As pessoas precisam acorrentar para, compreendendo isso, construir a demoração desse sistema explorador do trabalho. Isso sim. Aí se acaba com tudo isso. Aí para de criar remédio, inventar remédio. Essa é a grande verdade. Eu conheço um grupo, talvez o professor conheça, o grupo Etcetera, você já ouviu falar? Levanta o braço aí quem conhece. O grupo Etcetera, ETC. Ninguém conhece, gente. É um grupo canadense que está vigilante, vigiando todas as pesquisas que são feitas por empresas, principalmente no Oriente, para que a ética em biotecnologia não transforme-se em instrumentos que vão transformar nós nesses gímenes de máquinas. Então, os gímenes de máquinas que estão no mundo, extraterrestres, como é que se chama? Aquilo, você sabe? Então, a outra, inclusive, passou um filme sobre isso. As máquinas que criam, não é? Transforma-lhes. Vai ser já, já, como esses transformam-lhes. Então, eu vou ficar por aqui para não me estender. Eu registrei, eu gostaria de poder discutir muito essas coisas. Mas, precisa de tempo, porque eu não vou ficar aqui tomando tomo, vocês estão tomando muita fome. Obrigada. Só lembrando, né, Pedro Paulo, que é o mesmo sistema que mata as pessoas com drogas, também mata o Rio Doce. Eu queria fazer uma pergunta. Ah, ok. Ah, ok. Sou Gisela Antoiglich, do Fórum Infâncias de Buenos Aires. E eu queria pensar com você a questão do risco. Porque uma das principais formas de convencer aos pais é falando da questão do risco. E nos Estados Unidos, principalmente, que é muito comum, lamentavelmente, a questão dos adolescentes fazendo matanças nas escolas. Então, eles tomam essa questão para pensar que se o filho está medicado, então, ele não vai correr o risco de ser criminoso ou drogadicto, drogadependente, né? Isso aí é a fala. Então, eu queria que reflete com você a questão do risco. E por que ninguém pensa quais são as causas de que, de repente, tantos adolescentes vayan para as escolas ou shoppings ou lugares assim de consumo para fazer matanças, né? Qual é a relação entre toda esta questão? Então, as you know, nos Estados Unidos, nós temos muitas, 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 muitas escolas de escolas onde os pais come in e os seus filhos e os seus filhos, ou, às vezes, as pessoas de fora estão fazendo isso. É become tão comum nos Estados Unidos que nós não entendemos que nós ainda não entendemos não, se você já killia sete ou seis. Se você só killia uma ou duas, nós não entendemos sobre isso. Então, uma coisa que está acontecendo é o que você disse, é o que a sociedade narrativa é, se nós só medicamos todos esses pessoas, se pudessem identificar as crianças que estão mentindo, e colocam eles no drugs, nós não tínhamos esse problema. E porque dessa narrativa, nós estamos recebendo dados passados que, um, nós vamos fazer as pessoas que estão tomando medicamentos, até o hospital, e aí há agora um talk sobre a base de pessoas que estão mentindo, que é se você pode identificar as pessoas com essa doença. E então, se você olhar para as pessoas que estão fazendo essas doenças, mas isso é parte da narrativa que está acontecendo. Mas agora a questão é, se você olhar para os filhos ou os filhos que estão fazendo esses filhos, têm eles tímido psíquiatría? Muitos de eles têm. Em fato, muitos de eles não estão comendo medicamentos, ou estão apenas começando com medicamentos. E a evidência realmente mostra que psíquiatría medicamentos para o que as pessoas ficam intervagem. Em fato, há uma pesquisa estudar eram que observamos o testo de todas as pessoas que estão por causa de violência de drogas que estão fazendo da prescrição de drogas. E a levar de drogas foi antidepressância. De todas as pessoas que estão sendo contra as drogas, que estão fazendo homicídos da drogas. Why don't we talk about that in the United States? Because drug companies give a lot of money to our congressmen. In other words, if you're running for Congress in the United States, you need to raise a lot of money. And they give a lot of money to those congressmen. So this question, are drugs involved? Are psychiatric drugs involved? You're not allowed to write about that. It's just seen as outside of polite societal discussion. You can read about it on the internet. But for example, after one really terrible killing in Connecticut, a petition was put up on the White House internet page. And that's because Obama said if you get 25,000 signatures on a petition, we'll address it. Okay? Now there were so many signatures that went on that right away, they were going to get 25,000 probably within one day. That petition was pulled down. They removed it from the White House. You can see why. Because they were, the White House was getting pressure. We're not going to talk about how antidepressants and psychiatric drugs can in fact stir homicidal behaviors and that sort of thing. By the way, akathisia, drug-induced akathisia, we saw that as a side effect. well-known to stir homicidal impulses. The other thought here is this. These drugs can also impair frontal lobe function. The frontal lobes are the part of our brain that say probably not a good idea to go shoot up at school. So you're impairing that function as well. Now the other thing in the United States, you asked, what solution might we have? Well, you probably shouldn't be able to just go to a gun fair on the weekend and buy a machine gun. But in the United States, you can go to a gun fair and walk out with an AK-47. Literally. You can just go and buy a machine gun. You can buy all sorts of arms. And you'll see these kids often are really heavily armed. Well, why don't we regulate guns? Because that is seen as something that we're not going to talk about because we have the National Rifle Association, which is a very effective lobby as well. And they will defeat people who talk about this. So rather than talk about a society that doesn't regulate drugs, I mean, guns, we're coming up with this idea that we can identify the mentally ill and give them medications, even though the evidence shows the medication probably increases the risk that your child will do something horrible. So, the answer is money. That's why we don't talk about this. But, Robert, no Brasil was voted for a few years a statute of disarmament and that dificulta a compra of weapons. But, we have a legislation quite retrógrado and financed of weapons and weapons. We say it that we have a bancada no Congresso of BOI, BALA and Bíblia, Que são o agronegócio, os armamentos e os fundamentalistas religiosos. E tem um projeto em discussão que é para liberar geral a venda de armas e munições. Mais um, mais um que a gente está... Então, vamos chegar ainda a vender rifles cor-de-rosa para as menininhas. Sim, como você disse, nós vivemos em um capitalismo mundial, e os indústrias que fabricam armas, eles têm influência. E se é uma indústria que apoia a país, você vai ser desistente de fazer nada que faça a indústria. Nós temos um grande indústria, também, nos Estados Unidos. Então, essas coisas fazem sentido de um capitalismo ponto de vista, como a gente responde. Eles não fazem sentido de uma sociedade ponto de vista, de um ponto de vista, de um ponto de vista, como a gente promove a peaceful sociedade. Mas eu acho que o que você está dizendo é a influência de money e a power de indústria. E a outra coisa é, de course, se você tiver guns loose em uma sociedade, as pessoas vão usar eles. Você vai ter domesticos, você vai ter gangas de um outro, e, eu não sei, Então, você tem essas pessoas indo para as escolas e matando pessoas? Você tem isso também? Você tem incêndios em que as pessoas vão para uma escola e disparam a escola? Poco. Talvez nós exportaremos isso para você também. Eu sou Clarissa, sou médica, mais de 40 anos de medicina. E a minha pergunta é, assim, então, como é que nós vamos responder aos dilemas e aos problemas das pessoas que sofrem com as crianças que têm o seu problema? A ideia é, o que é tratar? O que é fazer com que alguém saia de um problema que foi identificado? E essa questão das drogas perpassa toda a medicina, não é uma questão da psiquiatria, como a Cida já falou. O remédio da hipertensão que produz hipertensão, o remédio do colesterol que mantém a pessoa doente. Isso é generalizado. E, assim, essa crença que as pessoas têm, que um medicamento vai resolver o seu problema. Que uma doença teria um medicamento. E não é. Os problemas estão nas condições da vida. Quer dizer, essas comparações de estudo necessitariam ser feitas com, não só com drogas, entre drogas, mas com drogas, tira leite, tira o chocolate, tira as modificações dietéticas, as modificações de estilo de vida, as modificações de tirar poluentes, de tirar cigarro, de tirar os venenos que estão submetidos. A maneira como se valoriza o que se aprende. Por que uma criança precisa aprender em quatro anos? Não pode ser em cinco, não pode ser em seis. Se o tempo dela é outro. Eu que tive uma criança que sempre foi com problemas da escola, ela melhorou com o supera. Eu nem imaginava que uma escolinha como supera, mas aquilo foi determinante na vida dela. E nunca, pelo menos, foi medicada a não ser com medicamentos homeopáticos. Que são, é outra vertente, acupuntura, homeopatia, que são ridicularizados, que são, ah, isso não tem evidências. O que que são evidências? Como é que se cria evidências? É só com o trabalho do Bruxelles? Não, tem outras maneiras. Precisam falar para a população. Ficam repetindo o mantra. Não tem evidências, não tem evidências. É o negócio dessa semana do medicamento anti-câncer. Tem evidências. Aquele medicamento tem altas evidências, desde 1940. Ele é importante, ajuvante no tratamento do câncer. E está aí todo mundo falando, falando o que? Fala isso, todo mundo fala aquilo, sem saber o que estão falando. Então, cada um, todo mundo sabe hoje em dia, porque foi na internet, pegou os dois primeiros sites que apareceram. Então, a pergunta é essa. O que seria a resposta que nós damos para essas mães? Porque não adianta falar para elas que é o capitalismo. Elas estão com seus problemas, as crianças delas realmente dão trabalho, enchem o saco, a professora não consegue dar aula para os outros. O que que faz frente a isso? Sim, é uma pergunta. É uma pergunta que é uma pergunta. que fixe a child, right? E não vai mudar a classe. Mas você pode encontrar todos os soluções onde eles mudam a classe e a ADHD desaparece. Por exemplo, há um lugar em Wisconsin, em Ableton, Wisconsin, e eles tinham um problema. Foi um pouco de pobreza. Eu acho que mais de 10% de crianças foram doenças com ADHD. Então, o que eles fizeram nesta escola? Às vezes no Estados Unidos, em muitos escolas, eles começaram a ter coque machines na sala. Então, você pode ir ter coques, etc. Eles pensaram que uma das coisas que eles vão fazer é que eles vão mudar a dieta de seus estudantes. Então, eles tomaram todos os coque machines, e agora eles começaram a servir breakfast. Mas eles começaram a servir breakfast, realmente, com a real food, que sort de coisa, com a donuts e tudo isso. Então, eles servem a comida comida e tudo isso, e eles ensinaram a comida para a criança e eles ensinaram a comida comida e tudo isso. E naquela escola, ABHD desapareceu. Ok? Porque, basicamente, com a focus de diet, e com a kids fed bem na noite, eles não estão vendo as mesmas problemas. Mas, agora, por que não cada escola faz isso? Porque, uma, a escola agora, se faz isso, custa mais para comer real food. dos, eles asam lembram das coque machines também, então, não 축am mesmo, e, nem os profita da fala. Da, não profita da fraquete. Eu conheço um, a outra escola, o que eles fizeram, ar, There's a man named Howard Glasser who goes into schools and gets the teachers to run their classrooms differently. He has something called the Nurtured Heart Approach, and he took it into Tucson. And they had a dramatic drop in ADHD by just learning how, teaching the teachers how to manage their classrooms better. They also did this differently in the Tucson schools. I don't know how it is in Brazil, but our school days are getting longer and longer. Okay, the amount of time the kids spend in school. And there's getting to be less and less chance for them to go out and play. And they don't get music and that sort of thing. Well, one of the things they did in this school is they just kicked the kids out of the classroom for a couple hours and told them to go play on the playground. And literally that really reduced a lot of problems because the kids could go out and horseplay and, you know, get rid of this energy. So that was a solution there as well. They also did something with trying to reduce the size of the classrooms as well and reduce actually the time they actually spent on academic stuff. So they had, by law, they had to be in a certain number of hours, but they made sure the last couple hours of the day were music and dancing and that sort of thing. And guess what? If you have your kids dancing, they tend to be much able to concentrate after they dance for a while. There's a district, by the way, in D.C. now where the teachers said we're tired of diagnosing our kids with ADHD. They said they had parents who needed help, and they now dance every hour. They have a five-minute thing where they play music and they dance in the holidays and they dance in the thing. And guess what? That got rid of this problem. My point is, what can we do to help this mother who says my kid's disruptive in class? It is a problem. But the solution is not to try to medicate the kid, I don't think, to make him adapt to a bad environment, change the environment. So it's more right for kids, and kids do need to run around. I mean, I don't know how it is in Brazil, but our poor kids have to go to school for like six, seven hours, and then they go home and do homework. I couldn't pass elementary school now. I think I would fail out of second grade. So, anyway, I think this is, your answer is, what does a society do to promote health among its children and among its adults? Eu vou entrar um pouquinho na sua pergunta, porque eu acho que é uma questão importante. Eu acho que, vejam, quando a gente fala em TDAH, quando a gente fala em transtorno de oposição desafiante, quando a gente fala em qualquer desse tipo de transtorno, especialmente em crianças e adolescentes, no geral, mas especialmente em crianças e adolescentes, o que a gente pode observar é que tem sido grandes gavetões, onde entra lá e tudo vira como se fosse uma única coisa, como se fosse um quadro absolutamente orgânico em outros campos da medicina. Coisa que não é. Começa que esses diagnósticos são altamente questionáveis, porque eles não são comprovados. Os critérios diagnósticos são extremamente frouxos e cabe aí tudo. E cada vez mais, porque esses critérios são cada vez mais frouxos. Então, as pessoas sofrem? Sofrem, sem dúvida. Garanto que sofrem muito mais pelo estigma que sofrem e preconceito, do que pelo modo de ser. Então, mas elas precisam ser acolhidas e cuidadas. Com certeza, um diagnóstico desses e dá uma droga psicoativa, não acolhe e não cuida. Não é medicar. Eu uso medicar quando é tratar. Aí é dar uma droga psicoativa para um processo de patologização. Tenho uma experiência bastante interessante em Campinas, fruto de uma articulação bastante rica de membros da pediatria, membros do CRP, do despatologiza, com a Secretaria de Saúde de Campinas, a área de saúde da criança e a área de saúde mental. Fizeram reuniões durante um longo tempo e implantou-se um protocolo em Campinas, especialmente para a TDAH. E a grande mudança, a inversão é, ok, pode fazer o diagnóstico TDAH, esse não é o problema. A questão é, esteja o diagnóstico, está bom, mas qual é, quais são as necessidades singulares da Mariazinha, do Joãozinho, do Pedrinho, do Zazinho, da Joaninha? E aí, não se vai fazer um tratamento para o TDAH, não é? Mas é, o que é que a Mariazinha, o Pedrinho, o Joãozinho precisam? Quais são as dificuldades deles e quais são as necessidades? E vai ser estabelecido um projeto terapêutico singular para cada uma das crianças, independente do diagnóstico. Envolvendo escola, família e diferentes profissionais na rede de saúde. Pode até ser usado o medicamento, mas ele deixa de ser o ponto central. Com isso, com uma grande adesão dos profissionais da rede, da escola e das famílias que perceberam que pela primeira vez as suas crianças estavam sendo acolhidas e cuidadas, de fato, teve uma enorme redução a menos de 10% do que estava acontecendo. Em dois anos, caiu a 10%. Esse protocolo de Campinas, tão bem sucedido, é o que inspirou a portaria de São Paulo e é o que inspirou isso que o Paulinho falou das recomendações do Ministério, que é uma grande conquista em termos de políticas públicas, que veio de uma articulação do despatologismo com a Secretaria de Campinas. E eu acho que são essas ações, quer dizer, o que fazer é não negar o sofrimento dessas pessoas, mas é o que esta pessoa tem de dificuldade e o que é que ela precisa. Deixa o diagnóstico de fora, que aí a gente consegue avançar bastante. Eu acho que essa é uma possibilidade que a gente está avançando, não só nesse campo, mas é aquilo que a gente sempre falou em medicina e sempre ouviu, né? Quer dizer, o que é que esta pessoa precisa e como é que eu vou cuidar desta pessoa, cuidar de pessoas e não de doenças. E é uma coisa que está sendo tentado fazer. E eu acho que vai um pouco nesse caminho do que você falou, quer dizer, o que fazer? Temos que ter algo. E eu acho que é isso que a gente está tentando fazer. Eu sugiro até que a gente nunca falasse que alguém tem essa psicologia, tem, tem, está, hein? Eu falo, olha, ninguém tem. Como é que não tem essa doença? Está com, está, hein? Porque é um erro falar tem. que tem, uma coisa, né? Como é que tem? Então, está aí. Por que essa criança está aí? E daí é um conjunto de coisas que levam aquilo lá. Opa, acho que podemos encerrar, porque estamos com fome. Para um pouquinho, para um pouquinho, que vai ter um arremesso de livro. A gente vai fazer rapidamente um lançamento de um livro, um livro que foi publicado em 1996 e rapidamente esgotou e as editoras não se interessaram em publicar. E depois de 20 anos dando autógrafo em xerox, porque as pessoas fazem xerox e vêm pedir autógrafo. A Cecília, que é a grande autora do livro, e eu, como autora, sou a coadjuvante, ajudadas pela Juliana, resolvemos lançar a segunda edição revista e atualizada do preconceito no cotidiano escolar. E a gente vai arremessar aqui, porque lançar é muito comum. A gente vai arremessar. Bem, eu sou a Cecília Colares e esse livro, esse relançamento desse livro está me trazendo uma grande alegria, porque nós fizemos esse livro, ele saiu a primeira vez em 1996, ele foi, rapidamente ele se esgotou e depois acho que ele não foi muito do interesse das editoras mais comerciais e a gente não, foi passando o tempo. Só que nos últimos anos, a gente está falando bastante sobre essa questão da patologização, da medicalização, é uma procura muito grande desse livro. Então, nós começamos a dar autógrafos do livro em xerox, em livros do sebo, que as pessoas achavam. Isso nos motivou a fazer uma outra edição. E é uma coisa muito séria, o que nós percebemos, a gente já vinha percebendo há muito tempo, é que esse livro, ele é fruto de uma pesquisa grande, que fizemos com um grupo grande de alunos, ainda eu estava na universidade, agora eu estou aposentada há bastante tempo, junto com a CIDA e com o pessoal da Engenharia de Alimentos. E esse livro foi minha tese de livre docência e depois a gente começou a trabalhar mais profundamente nas questões que foram inventadas por aquela investigação. E nós concluímos que ele é mais atual hoje do que ele era atual na época que nós fizemos essa coleta de dados. porque se aprofundou tanto essa questão da patologização e da medicalização entre os alunos das escolas, tanto do ensino básico como do ensino médio, e ele adentrou para dentro da universidade. Então, isso está muito mais sério hoje do que esteve na época em que ele foi lançado. Então, achamos que valia a pena esse relançamento. E a primeira edição, nós tivemos o prefácio da Marilena de Souza Pato, que é a nossa amiga e que trabalha mais ou menos na mesma direção nossa. E esse segundo foi o professor João Vanderlei Geraldi que fez o prefácio da segunda. A gente manteve a da Marilena e a gente pediu a Vanderlei para poder fazer. E foi isso que ao ler o livro, ele como professor, a esposa dele, a Corinda, foi secretária de educação do município, eles chegaram à conclusão que ele estava atualíssimo e que tinha mesmo que ser reeditado. Então, eu tenho o prazer enorme de poder estar colocando de novo esse livro. Nós não colocamos em editora nenhuma. Nós fizemos essa edição do livro. Uma parte dele, como fosse direitos autorais, a gente está passando por despantologiza. E vamos tocando. Eu acho que é importante que as pessoas saibam do conteúdo desse livro, do dado que ele nos levou. Claro que ele fala do município de Campinas, mas ele pode ter passado por o Brasil inteiro. E eu acho que... Eu estou muito feliz em ter feito isso. E graças à Cida e graças à Juliana, que conseguiu fazer toda uma avaliação, fez todo... Enfim, possibilitou que isso hoje acontecesse. Muito obrigada. Aplausos Não, acho que já está... É, muito o que falar. Esse livro, ele... É, infelizmente, ele é muito atual. A capa é linda. Linda. Mais uma parceria com a Ana Muriel, que é fantástica. E, gente, estamos muito felizes de estar podendo lançar. A gente fez como editora independente, porque quando a gente faz com as editoras, o preço do livro dobra e fica praticamente inviável. Então, fazendo assim, a gente consegue fazer mais barato. E essa segunda edição só foi possível porque a Juliana assumiu a grande tarefa de rever todos os originais, de atualizar onde fosse necessário, de fazer notas explicativas, porque muda o nome das coisas também, né? Onde era a secretaria, coordenadoria de não sei o que, vira outra coisa. Então, precisa atualizar. E a Juliana fez todo esse grande trabalho de estar atualizando e de estar recolocando algumas coisas nos dias de hoje. Bom, eu vou falar rapidamente, só para reforçar a alegria de ter participado desse trabalho. Foi uma honra, porque eu não conhecia esse trabalho para fazer essa revisão. Aliás, foi porque eu conheci esse trabalho que eu vim para Campinas e que eu faço hoje, que eu estou fazendo. E acho que, apesar de ser uma leitura dura, né? Eu classifico sempre esse livro assim como um enfrentamento duro, especialmente para o campo da educação. Eu acho que é uma reflexão urgente e extremamente necessária que está colocada no livro. Então, além da alegria de estar próxima de vocês e participar desse rearremesso, então, é um rearremesso do livro. Infelizmente, como a Cida falou, as questões ainda são muito atuais. Então, eu acredito que vai ser um passo importantíssimo para o fortalecimento dessa discussão crítica, o relançamento desse material, para que a gente possa discutir sobre essas coisas, falar sobre essas coisas, como o Robert estava dizendo, deixar de silenciar problemas que a gente precisa enfrentar e tratar a partir do lugar deles. E não a partir de campos que têm mais poder ou legitimidade para oferecer esse tratamento. Então, é um prazer, você é eternamente grata por esse convite e muito contente porque a gente possa estar fazendo isso hoje, aqui e que sirva de estímulo para vocês por muitos anos ainda. Obrigada.